Quando o senhor morou nos Estados Unidos, o senhor tinha mais simpatia pelos republicanos ou pelos democratas? Olha, eu tinha boas relações com ambos. Por exemplo, foi a época do Clinton. E o Clinton era um democrata conservador. Talvez nos costumes nem tanto. Talvez nos costumes nem tanto. A política do Clinton foi um período da história recente americana onde o país cresceu mais. E fez um superávit primário. Foi onde criou um enorme superávit primário. Da época do Clinton, eu me lembro que existia preocupação dos analistas, dos economistas mais sofisticados, achando que do jeito que estavam indo as coisas, a preocupação é que ia acabar a dívida pública americana em algumas décadas. E já tinha gente despreocupado como é que o Banco Central, o Fed, ia fazer política monetária sem papel público. Não é o que está acontecendo agora com o Trump. Evidentemente, um trilhão de déficit, projetado à frente. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Então, foi um período onde eu gostava, inclusive, bastante, me alinhava bastante a essas visões que tinha o Clinton. Eu quero uma visão liberal, no sentido inglês, de funcionamento da economia, de livre mercado, etc., etc., e com preocupações também de ordem social, de atender necessidades sociais básicas, mas não para substituir o livre funcionamento do mercado, do sistema de preços, etc., e sim para complementar. E é esta uma visão interessante. Por exemplo, eu acho que o Bolsa Família é importante no Brasil, é fundamental. Por quê? Porque tem gente que, de fato, está desqualificada para o mercado de trabalho. E tem regiões que estão... Agora, é importante também que ele tenha condições, ou ela tenha condições, de se qualificar. E que, principalmente, os filhos que tenham acesso à escola, estejam preparados para poder ganhar a vida, trabalhar, produzir, e ter um rendimento muito melhor. Porque é o que eu digo, o salário mínimo é muito maior do que o Bolsa Família. Ou seja, devem ser criadas condições para que essa pessoa saia do programa também. Exatamente. E possam, de fato, ter um rendimento melhor, etc. É o que eu digo, o salário mínimo é muito maior do que a Bolsa Família. Mais do que o mínimo, então, não se fala. E mais, quer dizer... É o que eu digo, a melhor política social que existe é o emprego, é criar emprego. O que significa que, para isso, precisa ter desenvolvimento econômico. Para isso, precisa ter uma política racional, eficiente, etc. Não adianta fazer só programa social, como já se tentou muito na América Latina. Só programa social. Muito bem, o governo distribui, etc. Só que o déficit público vai lá para cima. Intervencionismo na economia. Eu vou contar uma história engraçada, não vou... Todo mundo pode imaginar qual é o país, mas não vou ficar aqui criando problema com a vizinhança. Mas, de qualquer maneira, eu me lembro que eu, um dia, já tinha saído do Banco Central, fui chamado por um governo de um país amigo para ir lá aconselhar. Mas eu fui. E nós estávamos conversando lá, e eu estava conversando lá com um dos líderes do país, etc. E ele, muito preocupado, ele foi me descrever a situação do país. Evidentemente, falava espanhol, porque toda a nossa vizinhança fala espanhol. Aí ele dizia, O problema dos empresários de cá é que não lhe gostam de produzir. Falei, como? Não gosta de produzir empresário? Não. Não, não gosto. O que já estava começando a entender um pouco lá o que estava acontecendo, eu falei, deixa eu fazer duas perguntas para você. Primeiro, vocês tabelam preço aqui, não tabela? Lógico. Sim. Por suposto. Senão vai ficar muito caro. Falei, ah, está bom. E o que aconteceria, o que fariam os empresários se vocês tabelassem o preço um pouco acima do custo? Falei, não, não, não seria muito caro. Então, aí é uma questão de você querer fazer uma política social desfuncionalizando a economia. Você quer fazer política social, no caso, levado ao radicalismo, não é só a questão de gerar déficit público. No caso, vai muito mais longe. Você fixa preço abaixo do custo. Bom, não é? Grande política social. Só que aí começa a faltar produto, ninguém produz. E aí, resumo. Então, é esta que eu acredito que é a questão. Você precisa ter um liberalismo econômico funcionando, gerando riqueza, que você possa, inclusive, ter recurso, inclusive, para fazer programa social complementar. E aí, resumo. E aí E aí E aí